É assim que funciona aqui, tá vendo? Quando começa a Hora da Venenosa... Você fica leve. Deixa eu explicar um pouco pra você. Aqui a gente não trabalha, não. Na Hora da Venenosa, não é trabalho. Isso é diversão, é alegria. Meu bem, um beijinho! Tudo beleza contigo? Tudo ótimo! Tá tudo ali vermelho? Pois é, não terá azul, hoje é vermelho. Dezembro vermelho. Dezembro vermelho. Dezembro vermelho. Aliás, uma campanha muito importante, Dezembro vermelho, não é? Muito, muito mesmo. Aquela passeata da 52ª na sexta-feira foi algo assim surpreendente. E Itabuna continua aí, infelizmente, surpreendendo com números negativos, cada vez mais jovens e infelizmente infectados com vírus AIDS. Então temos realmente que fazer esse dezembro vermelho. E as pessoas entenderem que a AIDS mata. É, e essa minha agachadinha aqui foi pra pegar o celular dela, coisa rápida. Mas não tem problema não, pode deixar, agora eu vou mostrar o seu. Fica quieta aí. Mostra o seu. É o meu. É o meu isso aí. Pode chamar a vizinha, se acomodar, o quadro da Venenosa já começou. Venenosa de hoje está daquele jeito. E olha só quem tá aqui, o humorista Junil Spoliano. Boa tarde, Junil, tudo bem pra você? Boa tarde, Tom, tudo bom com você? Eu que agradeço estar aqui, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Até porque todo dia eu assistia, né, eu e minha mãe e você, ao vivo, todo dia, todo dia. Então tá aqui, é uma grande honra pra mim. Boa, a honra é lógica. Você é de onde aqui? De Auro Leal, de Auro Leal. Você nasceu em Aurelino Leal? De Auro Leal. Mas você mora aqui em Itabuna? Não, não, eu moro em Auro Leal. Auro é Lino Leal. A Venenosa tinha falado, a Silmara tinha falado a respeito de você, acompanhei algumas coisas na rede social, bem de você, você é o cara. Junil, explica aí como começou toda essa fama sua aí. Então, tudo começou assim, eu fui pro Rio de Janeiro, aí quando chegou lá eu gravei um vídeo, um pequeno vídeo em Copacabana. Ah, que eu tô louca, tô nervosa, no vídeo procurando o tal de Robson Paiva, que era meu amigo no caso, né, que mora em Auro Leal também. E do nada esse vídeo surgiu no YouTube, começou a bombar na região toda, no Facebook, Facebook, um amigo meu viu e gostou. Aí eu falei, ah, Junil, então vou lhe chamar pra fazer figuração em Record, nos programas de TV, lá na Record, Sabrina Sato, Poxa Chá. Aí eu fui participar. Comecei a tirar foto com os artistas, tudo começou mais a bombar ainda. Aí o pessoal aqui da região, tudo viu essas fotos com os artistas, viu que eu tava fechando, dando nome, renome, sobrenome. E aí falou, representando a região. Representando a região, a minha cidade, a Auro Leal, que eu amo. Aí foi onde teve a ideia de criar uma página no Facebook e começar a fazer os vídeos humoristas. Aí eu criei a página, comecei a jogar os vídeos, o vídeo começou a bombar e agora tá um estouro na região toda onde eu passo, só quero agradecer, né. Que legal, né. Mas eu quero saber o seguinte, o Triplex, a história do Triplex, na verdade as pessoas têm uma ideia, Tom Ribeiro, que ali é tudo fictício. E eu tô sabendo que não é. Não, não é. Eu tô sabendo que, na verdade, é a realidade do Juninho? É a realidade do Juninho, onde eu gravo ali, onde eu moro, é exatamente, eu chamo de meu estúdio, né. Essa semana eu falei, ah, gente, tô limpando o estúdio que eu tava capinando lá os matos. É o meu estúdio de gravação, você não fez o seu estúdio aqui, convido os dois pra participar de uma gravação lá no meu estúdio também. Toma banho de piscina? Toma banho de piscina, e toma de sunga, você de biquíni e eu de sunga. Olha, vai pra ele. Fechou. Tá fechado que a gente vai, a gente acerta esse depois aí. No dia que você quiser. Eu vou, eu vou, eu vou sim. Antes de fazer vídeos de humor para as redes sociais, você fazia o que realmente da vida? Trabalhava de quem? Eu trabalhei telemarketing em São Paulo, meu primeiro emprego foi telemarketing, trabalhei três anos e oito meses de uma empresa. Logo como meu pai morreu aqui na Bahia de Câncer, aí eu me piquei pra São Paulo pra ajudar minha mãe, né, que minha casa, pra construir a casa, na verdade. Aí eu cheguei lá, trabalhei telemarketing, três anos e oito meses. Depois disso, quando eu voltei pra Bahia, comecei hoje, eu só trabalho só de vídeo, só de gravar vídeo, e agora é só vídeo, só vídeo, só vídeo. E agora eu tô montando também, graças a Deus, em nome de Jesus, vai sair meu stand-up, né, a região toda vai estar lá, em nome de Jesus, vai ser pipoco, convido todo mundo de toda a região da Bahia, porque eu mereço, né, gente, eu sou bonita. Pronto, vamos dar, vamos dar, vamos dar, vamos dar uma palinha aí, vamos dar uma palinha, um stand-up aí, uma coisa muito rápida e tal. Vamos fazer uma coisa com o meu acordo lá no meu condomínio. Pronto. Segura aí, hein, vem lá, vamos lá. Pelo amor de Deus. E aí, inimigas, tudo bom com vocês? Eu acordei aqui hoje nervosa lá, eu acordo com um cabelo lá em cima, hoje eu tô arrumado, né, gente? Destruída, quero mandar beijo pras inimigas, hoje eu não tô bom, nem tenho previsão de melhora, quero dizer pras inimigas que eu nasci bonita assim, tô num banho de piscina assim, tem um condomínio sim. E pega esse estourado, que agora eu tô estourado, né? Gente, ele é ótimo. Não tem como, gente. Mas assim, Juninho, só mais um pouquinho com relação à história lá em Aurelhinho Leal, hein? Então assim, você começou realmente fazendo os vídeos ali num local e imediatamente, como é que tá sendo isso hoje? Você continua morando no mesmo local, as pessoas têm uma ideia de que, ah, o Juninho tá estourado, ele deve tá montado na grana, já, como é que funciona isso, Juninho? Isso, isso, já quero de antemão dizer aqui que eu continuo pobre, viu, gente? Que eu continuo pobre. As pessoas me veem no ônibus aqui em Itabuna, quando eu vou pegar ônibus pra Ibaitaba, todo mundo levanta pra tirar foto comigo, é um carinho imenso e pergunta, você mora ali mesmo? Eu falo, gente, moro ali mesmo. E agora vai bombar mais ainda. É o local, é ali que eu moro, nada é fictício, tudo é real, lavo roupa no rio sim, adoro lavar roupa no rio, encolomiza a minha alma, encolomiza o meu dinheiro pra pagar. Rola a conta dos outros, tu não vai lavar roupa no rio? Adoro, o quê? Rola o fuxico das vizinhas. Rola, as vizinhas ficam tudo fuxicando, que não sei o que, que tererê, eu digo, não, eu gosto de lavar roupa no rio sim, pior, minha amiga fez, né? Eu lavo roupa no rio, encolomizo o meu dinheiro de pagar energia, ela paga a energia, água, ela comprou uma máquina pra lavar roupa, semana a água cortou, não sei se o vídeo Ela paga o talão de rio, tá? Não é rio. Sua família te apoia? Como é a família? Minha família me apoia, graças a Deus, é meu pai, minha mãe já morreu, né? Já faleceu, mas eu tenho todos os meus irmãos, todos eles me apoiam no que pode, né? Porque todos são igual eu também, assim, a necessidade, né? Meu irmão vive, trabalha na prefeitura, minhas irmãs vivem de Bolsa Família, então a gente vai levando a vida, empurrando a barriga como pode, né? Mas graças a Deus também a minha prefeita, ela da minha cidade, Leandrade, ela não me deixa desamparado, sempre me ajuda, sempre tá apoiando, sempre tá comigo, inclusive me ajudou na construção da casa onde eu moro hoje. Ô, Juninho, mas diz uma coisa, você tem um vídeo que tá aí com 2 milhões de acessos. Que legal, viu, velho? Ah, esse vídeo é autônomo. Aquela história da galinha. Menina do céu, teve uma briga de vizinha na minha rua, acordei assentunada de manhã, acordei com um brega na rua, eu digava, meu, eu tenho a cabeça, eu disse, o que é isso aqui mesmo? Isso aqui é a vila do Chaves, por acaso? Não, né? Tá a vizinha discutindo, outra, que você roubou meu frango, outra, que você roubou meu frango, Jane e minha vizinha lá, que eu não vou falar o nome dela, que eu não falo mais que horas depois dessa briga, porque eu gravei, ela não gostou, ficou de mal de mim, né? Porque eu gravei a briga toda e coloquei na rede social, o vídeo tá bombando. Minha amiga Jojo todo dia pergunta, Juninho, manda o vídeo pra mim da galinha. O vídeo da galinha tá explorado. 2 milhões de visualizações. Juninho, segura aí que eu vou pro intervalo, daqui a pouco a gente conversa mais aí. Não sai daí, Juninho Estourado tá aqui na hora mais venenosa do Balanço Geral. Pode ter certeza, eu volto já.